Olá, muito bom dia! São 10 horas e 52 minutos em Manaus, como de praxe eu, Márcia Lasmar, toda a nossa equipe. Estamos aqui para receber você para mais uma edição do programa da comunidade. Aliás, a semana está só começando. Bom dia, Marcinha! Bom dia, Amaral Augusto! Bom dia para vocês de casa, muito obrigada pela audiência. Estamos aqui, estamos trazendo muitas informações para você que está aí do outro lado. Fiquem ligados conosco, a gente está aqui a porta já para receber, inclusive, a sua ligação, viu? 3307-3951, 3307-3952. Fiquem ligados e liguem, né? Fiquem ligados e liguem para a gente. Amaral, o Porto da Prática eu me lembro. Estou notando algo diferente em você, Marcela. O que está diferente? Eu não sei o que é. O ser humano hoje me pegou para Cristo, veio reclamar até da minha sobrancelha, aí a pessoa passa 10 vezes na fila da sobrancelha. O que ocorre, Marcinha? Não sei o que foi. É o penteado, será? É, porque eu estou com o topete igual a você hoje, Amaral. Vamos ficar então do ladinho do outro aqui. Faltou só a orelha. Vamos abrir um pouquinho. Agora, vai. A pessoa passa 1500 vezes na fila da sobrancelha. Quando eu chego lá, só deu até a metade, deu uma e meia só, aí fica reclamando de mim ainda. De dar um pouquinho que a gente implanta aqui no cantinho. Colocar umas penugemzinhas aí para ajudar. E só Deus e o pessoal lá do... e a Carlinha e a Ivana sabem o que eu preciso fazer aqui para eu poder dar respeito a essa sobrancelha. Ah, é, o que? Dermopigmentação. Isso é sério, né? Ou seja, pintar a pele. Isso, uma atitude orgânica, entendeu? Dermopigmentação. E sai depois. Pintar a pele, Eduardo. Ah, tá, tô acho quase definitiva. São 10 horas e 54 minutos. Vamos dar uma olhadinha aqui no nosso agora impresso. Olha só. Você que tá aí do outro lado. Vamos, vamos dar uma olhadinha, vamos. Dá uma olhadinha aqui, ó. Fala aí. Edição de número 952. Exatamente, que traz aí, ó, mais uma dupla. É amarrada, jogada de carro e executada a tiros. Viu? Ah, exemplo do que aconteceu aí no início do mês, a primeira quinzena aí de novembro. A gente vai trazer para você também essa informação dessa execução que aconteceu ontem. No domingo e com mais execuções, que ontem o domingo foi perigoso, viu? Essa edição de número 1952. Fica que tá olhando aí, olha lá. Olha esse Jamaral. Não tem destaque hoje da Página 24. O destaque da Página 24 hoje é Cruzeiro e Vasco. Não, Marcelo, não �ain. Por que você tá cansado? Pessoal, eu tô cansado. Sta passando que você tá correndo no Internacional... Mas olha, eu quero fazer um protesto aqui. poo com os meus amigos lá do Acola Impresso. Estou te組indo. Segura, por favor. Justa sentindo, tá. Imagina isso, olha. Destaque da página 31. Me coloca uma diabainha. meus namiei ж. O Natal está chegando. Olha o espírito natalino. Não faça negócio desse com a gente. Podia ter colocado a Mamãe Noel, meu povo. Já tem? Sai daí, me dá pra cá. Toma aqui. Passa lá as mães, isso é perigoso. Me ajuda aqui a mandar o beijo. Não, vou te ajudar a coisa nenhuma. Pode mandar sozinha. Se vira, né, agora, né? Eu quero mandar um beijo pro Gledson. Maquilou. É isso, Ale? Maquilou. Bom, olha, isso aqui é um beijo do A. Gledson Maquilouf. Gledson Maquilouf, do Santo Antônio. E também um beijo aqui pro Matheus Perotti, do Santo Agostinho, que é de Porto Velho. Mas tá aqui. Esse aqui são os beijos do Ale, que tá mandando pros dois aí. Gledson Maquilouf e Matheus Perotti. Perotti, só o nome chique, Amaral. Isso aqui tudo, o pessoal aqui, foi batizado aqui na Finesse. É. No requinte. Internacional esse beijo de hoje. É, o negócio... Beijo internacional é coisa pro seu carrinho, não é? Você não vai chamar seu alemão? Eu acho que merece um beijo do A. Beijo do A. Beijo do A. Beijo do A. Bom dia, seu carrinho. Bom dia. Manda aí dois beijos de B. O Matheus aí. O Matheus. E o Perotti. O Perotti. Falta um, falta um. Aê. Aê, papi. Aê. Aê. O carrinho está bonito, né? O carrinho está bom. Está, assim, diferente, né? Está mais corado. Andou tomando um combiron. Foi, carrinho? O negócio está com a pele bonita, rapaz. Mas dá uma... Olha só como é que ele está, mano. Ele chegava aqui amarelo, né? É. O que é o vizinho da minha mãe? O que é o vizinho da minha mãe? Oxe, então fez efeito. Fez efeito vizinho com a mãozinha, né? Dez horas e cinquenta e sete minutos. Esse é o seu Carlinhos. Olha, look! Marcela Azmar fazendo um look perpétua e seu Carlinhos look... Não brinca não, colega, comigo. Deixa eu... Essa é a gaiata também, Marcela. Ai, meu Deus. Pronto, a dona Jesus agora desmaiou. Jesus. Deixa eu dar outro olho, que eu duvido. Olha aí, eu só pinto o olho. Mete o outro aí, que está paralisado. Ele só pinta curta. Marcelo Azmar, vem comigo aqui, rapidinho. Ah, sorpresa! Carlinhos, Carlinhos, mostra o outro lado do estúdio agora. Dez horas e cinquenta e sete minutos. Vem comigo aqui. Marcinha, vem comigo aqui. Estamos indo, meu povo. Vem pra cá, meu amigo. Vem pra cá. Você pensou que ia escapar. Amém, Senhor! Tá pensando que é só o seu Carlinhos? Faz assim pra mim. Faz assim pra mim. Mas com essa tua mão direita. Balança aqui, balança aqui. Ego, Afanir! Mas o que que é isso aqui? Por isso que tu tava meio peço. E cadê o sapato liso? O sapato que brilha a mais do que ele... Tá aqui, olha, minha gente. Aqui, ó. Aqui, ó. Eu vou pegar aqui, minha Nossa Senhora. Pegue com cuidado. Bote o seu sapato. Você tá pensando que você tá onde? Bote aqui. Bote o seguinte, meu povo. Bote o sapato que eu posto por aí. Ele sabia que ele ia ser pego aqui. Isso, garoto. É o look completo. Eu acho que esse aqui... Eu acho que esse aqui... É o latinômio. Balança aqui de novo esse negócio. Marcela Asmar, sinto drama, Marcela Asmar. Hã? Você tá pensando o quê, Marcelo? Carneiro ainda. É? Era de ouro esse carneiro? Pelo amor de Deus. Você é uma lã de primeira. Esse look aqui é de onde? Isso aqui. E pra trabalhar tudo. É? Ah, vai pra igreja. Muito bem. Marcela Asmar, balança de novo aí. Tô certo ou tô errado, Marcela Asmar? Tá certo, Maralho. É, seu Anderson Tavares. Tá certíssimo. 10 horas e 59 minutos. Depois eu agora impresso, Marcela Asmar. Eu vou convidar você que tá aí do outro lado pra vir comigo aqui na tela rapidinho pra gente acompanhar os destaques do Portal Em Tempo em www.entempo.com.br. Você só não encontra o seu Carlinhos e o Anderson Tavares. O restante, meu amigo, tem de tudo aqui. As informações da capital do interior, do Brasil, do mundo, lá de Parintins, lá de Tefé, lá de Uru Curituba, lá de Alvarães. Marcia Lasmar tem todas as informações, como essa aqui, por exemplo, que foi destaque do Jornal Em Tempo, que você vai acompanhar daqui a pouco um panorama sobre esses acidentes envolvendo caminhões com engradados de cerveja. Parece que os motoristas estão com pressa, Marcia Lasmar. E lotado, viu? Exatamente, foi destaque no Jornal Em Tempo apresentado aqui, olha, pela Roberta Cunha, na bancada do Jornal Em Tempo. É fácil, fácil você achar, é só ir na sessão de vídeo. Lá em cima... Quem é que tá hoje aí na operação? É o diretor Ivan Nascimento, é a Ingrid Formoso, quem é que tá aí? É o diretor Ivan. É o diretor. Quando é o diretor, o negócio fica assim, eficiente. Não sei por quê. Não sei por quê. Coloca aqui, diretor, clica aqui em Política. Clica aqui na sessão de Política, isso. Só lá em cima, lá em cima, Política, isso. Dá uma clicada aí. Vamos ver aqui se a gente vai pegar o meu papai. Articulam para a estruturação, muito bem, todas as articulações políticas, o Petrolão, que envolve o PT, PP e PMDB. As informações de Política a gente encontra nessa sessão, fica tudo arrumadinho aqui do lado esquerdo, para você que acompanha o programa. Agora tem também aqui o blog do Tadeu de Souza. Clica aqui, diretor. Mais um pouquinho em riba. Blog do Tadeu de Souza, as informações de Parintins. É assim, bacana o blog do Tadeu de Souza, que ele carrega, fica tudo branco. Aí depois entra, principalmente, as discussões de Parintins. A última foi dia 24 de novembro. Tá aqui o Tadeu de Souza, colocando as considerações dele sobre o Festival de Parintins. Esse é o Portal em Tempo. Você acessa em www.eitempo.com.br, 11 horas, 1 minuto, Marcial Asmar. Amaral, a gente vai trazer para você aí, que está em casa agora, os destaques do programa de hoje. São 11 horas e 1 minutinho. A gente traz reintegração de posse. Terreno invadido na Zona Leste é desocupado por determinação da Justiça, Amaral. Exatamente. Além disso, tem acidentes. Motorista perde controle de veículo e bate em poste na Zona Norte. E na Zona Oeste, uma viatura da PM também se envolve em um acidente muito parecido. Haja poste na capital amazonense. Haja poste, Amaral. E a gente também vai trazer para você aí de casa desmanche. Homens são presos por envolvimento em esquema de desmontagem e venda de peças de motos roubadas. Lá na Zona Leste, Amaral. O programa agora também traz uma denúncia. A mulher denuncia descaso em maternidade aqui da capital. Ela estaria com um feto morto. Havia cinco dias à espera de uma cirurgia. E ao longo desta edição, nós vamos contar todos os detalhes sobre esta denúncia que vem da Zona Leste da capital. E ainda a comunidade direta do Parque Mauá tem a situação de famílias que vivem em áreas de risco. Mais uma vez, a famigerada notícia, Amaral, que a gente sempre traz aqui sobre a situação de famílias que vivem em áreas de risco. E a gente aqui, na torcida, para que o pior não aconteça, Amaral. E a equipe do programa agora, desta segunda-feira, está no Lar das Marias. E Tatiana Sobreira, ao vivo, vai trazer para a gente as informações aqui na tela do Agora. Olá, Tatiana. Bom dia. Bom dia, Amaral. Bom dia, Márcia. Bom dia a todos vocês que estão no programa. Agora sim, Amaral, no Lar das Marias, que é a casa de apoio aqui à mulher com câncer. Precisamente na zona centro-oeste de Manaus, aqui na rua Venceslau Braz, no bairro Dom Pedro. Essa casa aqui vai promover agora, no dia 14, um café da manhã em homenagem a essas mulheres, as moradoras daqui e também para angariar fundos para o tratamento de quem é portador de câncer. Mas todas as informações e conhecer detalhadamente como é o dia a dia dessas mulheres e como você, daí de casa, pode ajudar, a gente vai falar daqui a pouquinho. Retorno com vocês dos estúdios. Obrigado, Tatiana Sobreira. É bacana esse trabalho. São 11 horas e 3 minutos. Você que está aí do outro lado, obrigado pela audiência. Ao longo desta edição, você liga, participa, denuncia, interage com a gente aqui nos estúdios porque é o programa que tem a cara da sua comunidade. Ah, esse aí... Já começou. Estamos de volta com o programa da comunidade. São 11 horas e 8 minutinhos. Ah, bastidores do programa da comunidade, como eu queria. Vocês de casa podem participar também, mandando mensagem pelo nosso WhatsApp 98177296. Agora eu tenho uma dica para você que está aí do outro lado assistindo a gente. Eu quero falar com você aí. Eu quero te passar uma super dica especial para você que quer mudar de vida, melhorar, realizar seus sonhos. É uma dica excelente para você que está aí do outro lado. É uma dica da Unip. Você que quer mudar de vida, realizar seus sonhos, fazer aquele curso que você sempre sonhou e ter o emprego dos seus sonhos, ganhando mais dinheiro, você precisa acreditar em você. Então vem estudar na Unip. Na Unip você tem aí professores qualificados e você pode fazer já já a sua graduação em um grupo educacional presente em várias cidades do Brasil e pagando mensalidades que cabem direitinho no seu bolso. Sabe quanto? 139 reais mensais. Isso mesmo. A partir de 139 mensais. Essa é a sua chance de escrever a sua história que você pode. Não perca mais tempo e inscreva-se já no vestibular da Unip pelo site www.quevocepode.com.br. As inscrições são gratuitas. É hora de você investir no seu futuro e melhorar de vida. Na Unip você tem professores altamente qualificados. é a melhor relação com o custo-benefício do mercado. Ligue agora mesmo para 0800 725 0045. Chegou sua vez. Venha para o Unip e melhore de vida porque aqui você pode. Amaral. Muito bem. São 11 horas e 9 minutos. Você de casa. Obrigado pela audiência. Este é o Agora, o programa da comunidade. A gente está aqui sempre ao vivo trazendo as informações para você que nos acompanha em Parintins. Tefé, você que está acompanhando a gente em Itacoatiara. Alô Itacoatiara, obrigado pela audiência em breve e ao vivo para Coari também. 11 horas e 10 minutos. Alô, careiro da Vaz e você de Iranduba. Cacau Pereira em peso acompanhando a gente. Você que nos assiste aí no Cacau. Obrigado pela audiência de todos os dias. 11 e 10. Márcia Lasmar, vamos falar sobre uma reintegração de posse lá na zona leste da capital? Pois é, Amaral. A gente vai falar disso hoje ainda no programa, mas antes a gente vai voltar lá para o Lar das Marias. Lembra que você falou aí no início com a Tatiana Sobreira? Ela está lá agora e a gente vai conversar com ela para saber como é que está essa movimentação lá no Lar das Marias. Oi, Tati, já entrou? Está na porta para entrar, pelo que eu estou vendo, né, Tati? Estou na porta. Isso mesmo, Márcia. Bom dia também. É você que está ligando o televisor agora. Márcia, Amaral, um dos dados mais aterrorizantes também. Que o que mata mais mulher, além do câncer de mama, é o câncer de colo de útero. Nós tivemos aí o Outubro Rosa, uma grande movimentação de conscientização. E aqui nesse espaço é onde abrigam mulheres que vêm de todo o estado do Amazonas e também de outros lugares daqui da Amazônia brasileira. Mas esse carro parado aqui na frente é um exemplo de pessoas que doam retalhos, dentre outros detalhes também que a gente vai conhecer aqui, para elas trabalharem e utilizarem um ócio criativo. Essas mulheres que são recebidas e a casa que é administrada pela Regina Rodrigues, ela que vai explicar como é que é feito o dia a dia e também como é que é o tratamento, o procedimento com essa psique de quem é portador de câncer. Tudo bom, Regina? Tudo bom, querida. Sejam bem-vindas ao Lá das Marias. Vamos lá entrar? Vamos. Regina, há quanto tempo já o LAR funciona aqui no bairro Dom Pedro? O LAR funciona há oito anos, com a missão de servir de abrigo temporário a mulheres que vêm do interior do estado e de outros estados, fazer o tratamento de CA aqui em Manaus. Isso daqui, todas as pessoas têm o direito a chegar, são encaminhadas pelas prefeituras dos municípios ou vêm diretamente do SECOM para fazer o tratamento, o acompanhamento aqui na casa? Elas são encaminhadas pelo serviço social do SECOM, após triagem, elas vão encaminhadas para cá para ficarem o tempo necessário ao tratamento. No mínimo, são seis meses e o máximo que elas ficam na casa, já chegou o paciente a ficar quatro anos. Isso daqui é uma casa que serve de abrigo e a doação vem de onde? O dinheiro que vocês, para manter esse local? Nós vivemos de doações, de voluntários e colaboradores e da realização de eventos. Também temos um convênio com a Secretaria de Assistência Social que nos permite pagar o aluguel dessa casa e custear as despesas fixas dessa casa e também a alimentação das usuárias. Daqui a pouco eu vou falar com a Regina, mas sobre um café da manhã que está sendo promovido, que vai ser promovido, já está pensado para o dia 14 de dezembro. Você que está aí na sua casa reclamando dessa sua vida, presta atenção, viu? Exemplos como esse, mãe de nove filhos, veio lá de Itacoatiara, está fazendo tratamento, foi diagnosticada com câncer de colo de útero e está fazendo tratamento, já está há quanto tempo aqui? Qual é o seu nome? Meu nome é Maria das Graças, Rodrigo. Dona Maria das Graças, nove filhos, foi diagnosticada com câncer, já há três anos, é isso? É, três anos. Como é que a senhora se sente amparada aqui na casa de apoio, a mulher? Eu me sinto bem aqui, aqui na casa. Eu me sinto bem mesmo, eles tratam a gente bem aqui, né? Porque antigamente eu ficava andando da casa da minha filha, até quando eu vim fazer o tratamento mesmo, que veio, como veio a caminhada de Itacoatiara, né? Aí eu tinha que parar aqui para fazer a radioterapia, para fazer a bráquia. Qual é a parte mais difícil para a senhora no tratamento? Ah, mana, todas as dores, doloridas. A saudade dos filhos, então? Ah, tem saudade dos meus filhos e dos meus netos, isso é só eu e o marido já em casa. Se não fosse essa casa aqui, como é que a senhora iria se sentir se não tivesse para acompanhar o tratamento? Meus filhos gastaram muito logo que eu cheguei, antes de eu conhecer essa casa. Era 50 reais para ir para o Secon e 50 para voltar. Pessoas feitas, dona Maria, também a você, que está querendo uma casa, que te traga um apoio, que descobriu que está com câncer, como é o caso dela que veio de Manacapuru recentemente, já fez a mastectomia, quase que não sai, veio de Manacapuru, seu nome, comadre? Francisca Garcia. Dona Francisca é recente aqui na casa, né? Eu acabei de chegar. Neste exato momento, ainda não... Não tem essa bolsinha. Está com a bolsinha ainda aqui, ó? Está com a bolsinha. Toda a documentação. O coração como fica? Ave Maria, muito agoniada. Mas eu já estou bem, graças a Deus. A senhora sabia que existia uma casa dessa assim para amparar vocês, custeada por doações, para que vocês possam fazer um tratamento com segurança? Consegui agora, hoje que eu vim saber, mas eu estou feliz. Eu sei que vão me dar muito bem aqui. E elas, vocês, vêm de onde? O restante é aqui, nós temos aqui... Você vem de onde? Ela vem me acompanhando. Por que você está emocionada? Quero ir para casa. Saudade aperta. Sim. Você veio de onde, meu anjo? Lá de Benjamin Costum. É longe, né, mana? Já está há quanto tempo aqui? Já vai fazer um mês, dia 25. Qual é o diagnóstico seu? Qual o câncer? Não, não sei ainda, não. Já não sabe? Só está fazendo tratamento. Enquanto isso, vai ter que esperar, né? Uhum. Ainda bem que tem um lugar para ficar, né? Pois é, né? Você sabia que aqui as pessoas vivem... Vocês vivem de doações também? Uhum. Sim. Mas a saudade... É. Mas tem que estar viva, né, mana? Sim, né? Melhor se tratar, né? Você vem de onde? De Lábrea. Lábrea? Também distante. E você? É acompanhante dela. É acompanhante, né? Márcia Amaral, feito elas que criaram coragem de fazer um tratamento também, passar por um tratamento de quimioterapia, radioterapia, além da descoberta de ser portadora de câncer, você imagina como não é dificuldade. Mas aqui nessa casa, essas senhoras, essas mulheres são acompanhadas de perto também por um serviço de assistência social. Esse serviço direciona não somente a ocupar o espaço mental, mas também as atividades diárias e também reinseri-las socialmente para acompanhar o problema que foi apresentado. É você quem faz esse acompanhamento. Eu que faço acompanhamento, eu que faço o acolhimento, o ficha social com 10 anos. Você é assistente social, seu nome? Glaucia Souza. Glaucia, o que é que vocês se preocupam em passar para essas mulheres? Então, que elas se sintam bem, essa é a nossa preocupação, que elas estejam bem acolhidas, que elas se sintam seguras e que elas tenham esse espaço mais aberto diante do SUS. Porque quando elas chegam no SECOM, elas encontram uma barreira, então fica complicado para elas. Então qual é o nosso papel aqui do lado das Marias? Eu, principalmente como assistente social da casa? É abrir esse caminho para elas lá no SECOM através dos meios, né? As pessoas que a gente conhece lá dentro, fica bem mais fácil quando você conhece alguém. Então eu sou a facilitadora delas. Esse anjo, como todos os anjos que trabalham aqui, daqui a pouquinho o Sidombi está mostrando em detalhes que já é a preparação para o Natal e as mulheres portadoras de câncer, as contribuidoras também daqui do local. Daqui a pouco você vai conhecer o passo a passo de como elas fazem para ocupar esse tempo e também, não somente essas atividades, mas o que está sendo preparado para o café da manhã. Do dia 14, agora que é o Natal, desse Lar das Marias aqui, que são as mulheres com apoio, que dão apoio às mulheres portadoras de câncer. E você aí de casa, já fez a sua boa ação? Amaral e Márcia, eu retorno com vocês. Obrigada, Tatiana Sobreira. É importante avisar para o pessoal de casa aí, olha só que trabalho lindo, maravilhoso e imprescindível. Porque nessa hora em que as mulheres são diagnosticadas com uma doença como essa, grave, mas que tem tratamento e tem cura, desde que descobertas com bastante antecedência, o que elas mais precisam é disso, de acolhida, né? De um lugar para ficar, para se restabelecer, com pessoas que também estão passando por todo esse problema e que possam dar esse suporte para cada uma dessas mulheres que estão aí. E principalmente, ocupar aí a cabeça, fazendo um trabalho artesanal, mostrando a criatividade. A gente ainda hoje no programa vai ver um pouquinho mais e conhecer um pouquinho mais dessas mulheres guerreiras que já são vitoriosas, que receber um diagnóstico como esse, e ainda aí sorrir, falar com a Tatiana, e estar aí conversando conosco, já é de grande valia, e já é uma força para ela, viu? E a gente vai estar aqui, olha, do lado. Lembrando que o Outubro Rosa é o mês de conscientização, mas os cuidados devem ficar aí durante todo o ano, durante todos os 12 meses, inclusive no Novembro Azul. São 11 horas e 18 minutos, você que está aí do outro lado. Vamos lá, vamos mudar de assunto. A gente vai falar do 5º Encontro Nacional de Administração e Pensamento Social Brasileiro. E Amaral Augusto está recebendo dois professores aqui no estúdio, que vai falar com a gente sobre esse encontro, Amaral. Exatamente, Marcelo Asma, visitantes ilustres no programa agora. Sejam bem-vindos, professor José Seráfico, professor Paulo Emílio, é um prazer tê-los conosco aqui para falar desse 5º Encontro, que além, é claro, de falar sobre a administração e o pensamento social brasileiro, tem esse intuito de falar sobre as vozes amazônicas. Por que isso, professor José? Porque, veja bem, este é o 5º Encontro, e, portanto, significa que quatro foram feitos anteriormente, só que, desta vez, o Núcleo de Estudos de Administração Brasileira da Universidade Federal Fulminense decidiu fazer aqui em Manaus exatamente para resgatar a interpretação daqueles que estudam a Amazônia, dos fenômenos históricos, dos fenômenos sociais, que têm interferência na vida das organizações e não é normal se dar atenção a esses fenômenos. Então, professor Paulo Emílio, que é o coordenador geral dessa rede no Brasil, está aqui exatamente para participar conosco e abrir e encerrar o evento. Interessante. Professor Paulo Emílio, como é discutir, principalmente, a administração aqui na região amazônica? Bom, não é muito diferente de discuti-la em qualquer outra região do Brasil. Havendo a particularidade de que o Brasil, pela sua enorme extensão territorial e por muitos fenômenos históricos também, ele ainda não é tão integrado quanto todos nós desejaríamos que fossem. É um grande desafio, aliás. É até aí que é um desafio, porque muitos desses pensadores adquiriram até notoriaidade internacional, mas que só sejam desconhecidos na própria Amazônia. E nós vamos trabalhar centralmente com esse pensamento sobre a Amazônia e da Amazônia, aqui produzindo. Interessante. O evento acontece de 25 a 27. O que está programado, professor Paulo? Para abrir o evento, nós teremos uma sessão litero musical, onde serão executados compositores da Amazônia, Valdemar Henrique, pensamos também no Cláudio Santoro, mas o Arnaldo Ribeiro acabou sendo escolhido pelo músico que os vai interpretar. E será lido um trecho de A Margem da História do Euclides da Cunha, que é o Judas Arsverus, que é uma das peças literárias mais belas da língua portuguesa e que trata exatamente daquele ciclo da borracha. A aula do Renan. Interessante. E haverá a palestra do professor Renan, esta palestra magna, convidado para abrir o evento. Sabe quando vocês escutem a administração aqui na região, viu, professor José? É interessante porque nós temos diversos, eu diria assim, micro-universos sociais representados na região amazônica. E eu acredito que isso acaba estando no centro das discussões, em um seminário de discussão. Como é esse, de fato, não? É, essa é a nossa expectativa. Essa é a nossa expectativa. Vejam bem, a intenção de discutir aqueles que contribuíram para uma interpretação, e vêm contribuindo para uma interpretação da Amazônia, é tão grande que nós vamos otorgar também, nesse dia, o mérito interpretativo escolhendo um cientista da área médica, o professor Heitor Vieira Dourado, que era da Universidade do Amazonas, e que deu uma interpretação lozológica dos fenômenos da saúde na Amazônia, e não só nas capitais, no interior também. E isso revela a preocupação que nós temos tido com mostrar que a administração se deixa influenciar pela história também, e tem uma relação muito íntima com a história. Eu digo que é fundamental, aliás. Fugir daquelas técnicasinhas que são mero fazer para o pensar a Amazônia. Interessante. Se eu falava, professor Paulo Emílio, dos desafios, principalmente da integração, eu acredito que a integração é parte fundamental daquilo que a gente espera da cidadania. Seria esse um dos pontos também? Sim, sem dúvida. É o terceiro, creio que é o objetivo, explicitado no encontro, que é o desenvolvimento da cidadania no Brasil, que todos sabemos que é um processo ainda em construção. Por força de toda, vamos dizer assim, uma série de momentos da história em que a democracia esteve bem distante, a cidadania também com ela se vai. E é um dos objetivos dessa busca de identidade, de resgate da identidade, do que somos, refletir sobre o que pretendemos ser também, tem toda essa implicação de desenvolvimento da cidadania. Professor, o evento é aberto a... A comunidade, em geral, sem custos, né? É um evento acadêmico que se pode classificar como de extensionista também. Interessante. O senhor falou que o evento também... A culpa desse evento tem de vários apoiadores, né? É de vários apoiadores. Sim, muitos. É, nós nem poderíamos citar todos, porque é uma lista grande, né? Mas agradecemos especialmente a SUFRAMA, aqui no Amazonas, que apoiou o evento desde o início. A Universidade Federal Fluminense, que também, através dessa pró-reitoria de pesquisa, pós-graduação e inovação, também esteve presente nesse apoio. E tantos outros, né? A Fundação Amazônica em Defesa da Biosfera é a instituição Anfitriã, aqui no Amazonas. E a UFAM, Universidade Federal do Amazonas, que é o local onde nós realizaremos as sessões. Poderíamos citar outros, né? O ACAPES, que apoiou também, o CNPq, o IMPA. E para não ser injusto, a relação é grande e já agradecemos esse apoio. Eu percebi aqui que os dias de evento são bem descentralizados, né? Acontecem em locais diversos. Por que isso, professor? Não, somente a sessão de abertura, que será no auditório do IMPA, na noite de abertura e tal. Por questão de centralização, talvez maior, etc. E as sessões mais acadêmicas e discussões de painéis, mesas, etc. Todas elas serão na Universidade Federal do Amazonas. No mini auditório da Faculdade de Estudos Sociais da UFAM, não é isso? Perfeito, também. Muito bem. Professores, agradeço a presença de vocês aqui. Desejo muito sucesso em mais esse evento. Muito obrigado. Volte sempre que necessário. Muito obrigado. A gente é que agradece. Espero que vocês possam dar uma cobertura e se precisarem de alguma coisa, estaremos com o evento. Certamente. Sucesso no evento. Muito obrigado. Você de Casa, obrigado pela audiência. São 11 horas e 25 minutos. Nós estamos aqui ao vivo dos estúdios da TV em Tempo, 11h26. Agora, a Márcia Lasmar está vindo aí, trazendo uma dica especial para você de casa. Amara, olha só, eu quero falar que você que está em casa, para tudo o que você está fazendo, quer emagrecer de maneira rápida, dá uma olhada aí, veja como é fácil. Eu passei por um período bem difícil da minha vida e acabei engordando muito. E eu comecei a ficar desesperada, assim, sem saber o que fazer. E eu nunca fui de fazer academia, também tentei várias dietas e nada. Aí uma amiga apresentou para mim o Lipomax. Então eu comecei tomando os comprimidos antes das refeições e fui perdendo peso sem perceber, quase 10 quilos. Então o Lipomax, para mim, foi um achado. Viu só? Entre em forma tomando o Lipomax Plus, associado ao Lipomax Shake. O Lipomax Plus age no controle e redução do apetite, na eliminação da gordura abdominal e na queima das calorias, ajudando na redução do peso, além de melhorar o funcionamento do intestino. Tomando o Lipomax Plus, associado ao Lipomax Shake, você emagrece 5 quilos ou mais em pouco tempo. A venda em todas as farmácias e a preços promocionais das redes de farmácias Angélica e Farmabem. A linha Lipomax tem a garantia de qualidade de Lipomfarma. Não aceite outro. Amaral, volto contigo. Combinado, Marcelo Asmara. 11 horas 27 minutos. Daqui a pouco, depois do intervalo, tem Rei da Selva Combat nº 4 na tela do programa. Agora você vai conhecer mais dois combates especiais deste grande evento de MMA realizado aqui no Amazonas. Olha, você não perde por esperar. Já, já, depois do intervalo, na tela do agora. Tchau, 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 tchau.